É o André SP, porta-voz das favelas, vai segurando o cara Depressão de maloca E hoje eu vejo vários bico com cara de cu Foi quando eu passo de foguete todo trajadão Oi com a gata na garupa eu vou fumando um E que se for desfalador porque girou o mundão Mas quando eu passava de a pé vários virava a cara Menosprezava e hoje em dia quer colar do lado Mas nem vem de simpatia que não vai colar Eu sei quem trama e quem são meus verdadeiros aliados Um brinco a todos os guerreiros que fechou comigo Não no sorriso mas na hora que eu mais precisei A oração da minha coroa e a Jesus Cristo Que sempre me deu força quando eu fraquejei E hoje eu vejo vários bico com cara de cu Foi quando eu passo de foguete todo trajadão Foi com a gata na garupa eu vou fumando um E que se for desfalador porque girou o mundão Mas quando eu passava de a pé vários virava a cara Menosprezava e hoje em dia quer colar do lado Mas nem vem de simpatia que não vai colar Eu sei quem trama e quem são meus verdadeiros aliados Um brinco a todos os guerreiros que fechou comigo Não no sorriso mas na hora que eu mais precisei A oração da minha coroa e a Jesus Cristo Que sempre me deu força quando eu fraquejei A oração da minha coroa e a Jesus Cristo Que sempre me deu força quando eu fraquejei A CIDADE NO BRASIL